O nosso programa de hoje é 100% dedicado ao software livre. Antes de continuar o nosso papo, veja o tutorial que nós preparamos para você. O GIMP é um software livre e gratuito para manipulação de imagens. Com ele é possível retocar, mudar, criar, girar, recortar e fazer montagens com todas as suas fotos. O programa possui também uma suite completa para a criação de imagens com pincéis de vários tamanhos, os chamados brushes. Você ainda pode personalizar esses pincéis, o que acaba sendo um trunfo na hora de trabalhar uma foto. Ao fazer o download do GIMP, não se assuste. O programa utiliza scripts, que são comandos para controlar algumas tarefas na sua máquina, aumentando assim o poder de manusear e mudar algumas configurações. Curtiu? Então veja como baixar o software no seu computador. Acesse o site gimp.org. No canto direito da tela da página inicial, posicione o mouse no ícone Download. Clique e espere a página carregar. Aguarde o início do download e siga as instruções de instalação. Depois de instalado, é só usar a imaginação e aproveitar esse software livre e gratuito. Nesse terceiro bloco, vamos continuar a nossa conversa sobre o software livre com os nossos convidados. O Júlio César Neves, que é secretário-geral do Comitê de Implantação de Software Livre do Governo Federal. E o Jomar Silva, engenheiro eletrônico, pós-graduado em Injeção de Projetos e Desenvolvimento de Sistemas. Júlio, vamos continuar o nosso papo aqui? Você ia mostrar para a gente aqui o software que a gente mencionou? Sim, esse aqui é o Expresso, que eu te falei, que teve desenvolvimento. Você pode ver aqui por cima que está... Vamos chegar nele aqui. Fala. Você pode ver por aqui por cima que ele tem todas as facilidades dos outros softwares. Aqui em cima tem todas as funções dele, como agenda, enfim, tudo que um correio normal tem. Mas o que distingue é que ele, além do mais, ele tem agregação de voz e você pode usar via internet, uma conversa via internet, sem gastar telefone, poupando a sua conta de telefone. Você pode trocar mensagem instantânea também, via teclado, conversando com a pessoa, o interlocutor do outro lado. E pode rodá-lo no celular e ainda mais com leitura de tela para cego, para o deficiente visual. Vamos voltar para essa conversa que a gente estava tendo sobre a distribuição de software em órgãos públicos, para facilitar a transparência, para diminuir o custo de investimento, para ampliar a liberdade do usuário de escolher o que ele quer usar para poder se comunicar com os órgãos públicos. E principalmente fugir da pirataria no caso das pequenas e médias empresas. Eu acho que tem um ponto importante aí, até legal ter o Júlio aqui do lado para contar um pouco sobre isso. O Júlio é de uma época em que o Brasil desenvolvia tecnologia. O Júlio trabalhou no desenvolvimento da terceira implementação de Unix do mundo, né Júlio? Quarto, quarto. Quarto Unix implementado do mundo foi feito aqui no Brasil. Então, além dessas vontades todas que você citou, o que o Software Livre está de fato fazendo hoje, é trazendo ao Brasil a capacidade e a possibilidade de que participamos do desenvolvimento de projetos internacionais e de tecnologia de qualidade. Diferente do que a gente tinha alguns anos atrás, onde, como eu já disse, a gente era só usuário. Então, o Júlio pegou uma época profissional no Brasil, em que um engenheiro ou um especialista em computação tinha a condição de desenvolver produto de verdade. Quando eu me formei na faculdade de engenharia, o que o engenheiro fazia era pintar planilho o dia inteiro. E você era um bom engenheiro se você soubesse calcular um jeito melhor de trazer um equipamento ou um software para o Brasil pagando menos imposto. É para isso que servia cinco anos de engenharia. Hoje, a gente está revertendo isso. A gente volta a desenvolver tecnologia. Então, além de aumentar a eficiência, reduzir gasto, aumentar a transparência, a gente está fazendo, de fato, uma revolução tecnológica dentro do Brasil, utilizando o Software Livre. Porque hoje eu tenho contato com a tecnologia no mesmo instante que o norte-americano tem, que o sueco tem, que o alemão tem, e eu trabalho com eles em projeto. A gente junto constrói uma série de coisas. Por incrível que pareça, o desenvolvedor brasileiro nesse cenário internacional é muito bem visto. Porque é aquela brincadeira. Você pode ter um monte de gente na nave espacial, na Estação Interplanetária Internacional, né? Mas na hora que tiver que colar um silver tape para salvar a vida de todo mundo, é o brasileiro faxineiro que vai saber usar o silver tape. E a gente tem esse jogo de cintura no desenvolvimento de software, principalmente lá fora. E o que está faltando para a gente virar líder nessa área? Olha só, está faltando principalmente, basicamente, é a disposição principalmente das universidades de partirem para o... algumas universidades estão indo para o Software Livre. E eu vejo, porque eu contrato pessoas, os melhores profissionais estão indo dessas universidades. Porque aquilo que eu estava falando, o Software Livre instiga, por ele ter o fonte, o código fonte, que é o código que eu escrevo, por ele ter aquilo, ele instiga as pessoas a mexerem. Ainda agora, nos bastidores, eu estava me perguntando que distribuição é isso que eu uso aqui. Eu falei que isso aqui é uma distribuição do Serpro, baseada em Ubuntu. O que significa isso? O que é uma distribuição? Uma distribuição é uma forma de você empacotar o software. Então, você pode pegar um software e botá-lo para uso geral, como é o caso desse Ubuntu. Você pode pegar um software, uma distribuição para uso de físicos, para astrônomos. Então, quer dizer, você pega o Linux e põe os pacotes característicos de astronomia naquilo e faz uma distribuição tua. O Serpro pegou o Ubuntu e adaptou as necessidades do Serpro. É essa a facilidade de você ter acesso ao código que te permite fazer isso. E inspira, estimula... Estimula o aluno ou a pessoa a fazer isso. Ele falou sobre esse desenvolvimento que houve, e o Jomar antes estava falando sobre padrões abertos. E o Unix é um padrão aberto. O sistema operacional Unix, ele está todo descrito como se faz o Unix. O que tem que ter o Unix. E aqui no Brasil, na década de 80, nós fizemos o quarto Unix do mundo. Nessa década, nós fizemos diversos softwares considerados dificílimos, como compiladores, interpretadores. O primeiro terminal caixa do mundo foi feito no Brasil, para bancos, foi para o Banco do Brasil. Enfim, quer dizer, milhões de coisas foram desenvolvidas aqui no Brasil de primilíssima qualidade. Isso demonstra a nossa capacidade. Porque, colocando o que o Jomar falou em outras palavras, se eu faço um software que vira, vamos dizer, um best-seller, que vira um software excelente e o dele faz a mesma coisa, mas nem tanto, não emplaca tanto quanto o meu, é porque o meu foi o mais criativo. E criatividade é o que não falta brasileiro. Isso não falta mesmo. Você vê pela arquitetura, enfim, a quantidade de ritmos que tem as músicas brasileiras, enfim. O que não nos falta é a criatividade e nisso nós somos bons. Desenvolver a software é a criatividade. Seria bacana os alunos nas escolas aprenderem já a usar esse tipo de software? Eu sou amplamente favorável a isso. Sou totalmente favorável a isso, até porque a gente está cansado de ver universidades que das duas uma ou utilizam conceitos teóricos e problemas teóricos no dia a dia do ensino das disciplinas de tecnologia ou simplesmente adotam um produto de mercado e ensinam a manipular aquele produto. Então, eu conheço, por exemplo, um caso de uma universidade norte-americana que os livros, o material didático, há alguns anos é desenvolvido pelos alunos. Então, no começo do semestre, tem uma disciplina lá de tecnologia, o professor chega e fala, olha, o livro de vocês é esse aqui, o nosso trabalho é até o final do ano a gente preparar um livro melhor para o pessoal do ano que vem. E bora todo mundo estudar, pegar o livro e melhorar. E fazem isso com o livro e fazem isso com o código-fonte. Então, ao invés de ficar, sabe, no mundo da fantasia ensinando a escrever um compilador teórico XYZ, pega um software que já exista e trabalha com ele. A gente pega, isso não é só computação. Faculdade de Design, por exemplo, foi dito aqui do GIMP, que é um excelente software que faz absolutamente tudo. Grátis. E é gratuito. O Júlio falou das distribuições. Tem uma distribuição do próprio Ubuntu, chamado Ubuntu Studio, que ali dentro você tem uma série de ferramentas para produção e edição de áudio e vídeo, equivalente a você comprar talvez 10 ou 15 ou 20 mil reais em licença de software. E por que isso não acontece, gente? As pessoas precisam, primeiro, perder um pouco o medo que tem do Linux. O Linux hoje, como o Júlio mostrou, é muito fácil de mexer. A minha filha tem agora 8 anos. Ela trabalha com o Linux desde os 2. Minha mãe tem 91. A minha mãe está com 60 e pouco e está começando agora a trabalhar com internet, etc. E não aguenta mais pegar vírus no computador. Estou indo lá, tacar Linux nesse final de semana. Então, as pessoas precisam perder o medo do Linux, precisam perder o medo do software livre. Porque a gente tem aquele conceito equivocado de que é de graça, então não presta. Pelo contrário, é de graça porque é feito de forma colaborativa, é feito com o que as pessoas têm de melhor. É de coração. No fundo, tem muito a ver com cidadania, com mobilização. Certamente. Sim. Certamente. É uma cidadania que engloba o mundo inteiro, porque isso é desenvolvido pelo mundo inteiro. E isso é outro motivo pelo qual o software livre se desenvolve muito rapidamente. Eu estou trabalhando aqui num produto, vou dormir, tem um cara acordando no Japão que já pega o que eu estava fazendo e continua. Inclusive, para a resolução de bugs, a gente vê isso acontecendo. Você descobre um bug no software hoje, eu coloco esse bug numa lista de discussão, olha gente, descobri um defeito que é assim, assim, assado. Eu vou dormir, quando eu acordo, a correção está lá. Mas a empresa nenhuma de software proprietário tem condição de fazer um negócio desse. Porque quem está olhando o código deles? 50, 100, 200 pessoas. No software livre, a gente tem 3 mil, 4 mil desenvolvedores orbitando ao redor de alguns projetos. O Linux começou, só para mensurar isso, o Linux começou há 15 anos, por aí, para grandes máquinas. Aliás, hoje, diga-se de passagem, de cada mil máquinas, 900, as mil maiores, o número é, as 100 maiores, 90 usam Linux. As 100 maiores do mundo, 90 dessas, usam Linux. Então, ele começou, o Linux começou para servidores. No início, nós tínhamos um problema grande para colocá-lo, encolhê-lo para ele caber dentro do microcomputador. Hoje em dia, ele já cabe, já está tranquilo, mas ele nasceu para a internet. Ele nasceu seguro, porque ele nasceu para a software de um servidor. Você não escuta o servidor apertar o botão reset do servidor, isso não existe. Dar control de um servidor, isso não existe. Então, ele nasceu para isso. E, dessa forma, e por isso, ele é um software muito mais seguro. É mais complicado de você invadir, não existe vírus. Sabe, esses conceitos não existem. E a gente botou ele aqui dentro de uns seis anos, sete anos para cá, ele está tendo um desenvolvimento dentro do notebook, ou do netbook, ou do desktop, um desenvolvimento muito superior a qualquer outro. E é importante só mencionar também, muita gente já usa Linux sem saber. É. Todo mundo que tem um celular Android, o kernel do Android, o cérebro do Android é o Linux. Então, como o Júlio falou, a gente conseguiu encolher ele tanto e fazer ele ficar tão flexível e adaptável, que hoje ele é utilizado em smartphones. Todo mundo que tem Android está usando Linux. Então, ah, eu tenho medo de Linux. Linux é difícil de mexer. Se você tem um celular com Android, você já está usando Linux já há bastante tempo. E tem muito carro, hoje em dia, que roda Linux. Carro? Carro. Tem um da BMW, que eu não me lembro o modelo agora, que é bem famoso, é um dos carros mais modernos e mais conectados que existem no mundo. E ele é inteirinho baseado em Linux. E cada vez mais o Linux está entrando na indústria automobilística, substituindo uma série de sistemas proprietários que tem por lá. Bacana. Se você pegar o mercado de computadores e dividi-lo em três segmentos, você teria em cima o mercado de servidor. Domínio absoluto de Linux. 70%, 80% em Linux e o resto, 20% em Unix. Do qual o Linux se deriva. Se você pegar a base, essa aqui é a parte mais alta. Se você pegar a base, 100%, praticamente, Unix e Linux. O que é essa base? São os tablets, são os smartphones, os touchscreen, etc. Isso aí, eu só conheço ali a Apple, que é um Unix da vida. Que é Unix, Apple é Unix. Baseado em Unix, inclusive, aberto, chamado BSD. Então, você tem o Apple e você tem o Android. Também, os tablets, tudo. E aqui no meio você tem um segmento que é a software proprietária, que está diminuindo. E esse segmento tende a vir para dentro do netbook e vir para dentro do tablet. Esse segmento está morrendo. É bom quem está ouvindo a gente começar a pensar em instalar o Linux, porque esse segmento aqui do meio vai morrer. Inclusive, quem é profissional na área de TI, não é, William? Quem é profissional na área de TI, com certeza. Hoje em dia, quem não mexe com o Linux já está complicado. Por falar nisso, repara só, os profissionais de TI, todas as linguagens que se usam hoje são livres. Todas as linguagens que se usam hoje, Java, como o Bruno falou, tudo, tudo, tudo. PHP, Python, C, tudo, tudo é linguagem livre. Bom, gente, a gente vai ter que encerrar o programa. A discussão continua na internet. A gente tem várias perguntas aqui. E vamos ver se a gente se encontra novamente para mais um papo. E a luta continua. A luta continua. Vamos embora. Bom, muito obrigado pela participação de todos. Para rever este e outros temas que o Clique League já mostrou, é só entrar no portal da TVT. O emereço é tvt.org.br. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento na internet. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento na internet. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.